Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e meu Deus do céu gente, eu acabei de descobrir um creme que vai ser o meu favorito da vida, sério, eu estou chocada com o lançamento da sala online, que é esse daqui ó, gente do céu, meu Deus do céu gente, estou chocada, olhem esse cabelo gente, sério, olha esse cabelo, ai meu Deus do céu, sério, estou muito chocada, eu vou mostrar antes de tudo já, vou mostrar para vocês, eu finalizando o meu cabelo Música Música Tchau, tchau 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 Gente, é isso mesmo Vocês viram que eu finalizei meu cabelo Como de costume Nenhum segredo E cara, olha isso Gente, o melhor de tudo Isso daqui é um die after Eu finalizei o meu cabelo ontem E aí eu comecei a fazer algumas coisas E acabei esquecendo E depois já era muito tarde quando eu lembrei Aí eu falei, ah não, amanhã eu gravo Dependendo de como vai estar meu cabelo E gente, olha esse die after Que perfeito Não, sério, desde ontem eu já estava Super apaixonada pelo meu cabelo Só que assim, um nível Surreal Esse daqui, gente É o SOS Cachos, mais poderosos É a linha de tratamento Cabelos cacheados Linha de tratamento cacheados e crespos Creme para pentear Máxima resistência Ultra desembaraço Proteção UV E gente, é para os cabelos Das curvaturas 3A, B e C E 4A, B e C Micro queratina Silicone E proteína de arroz Gente, ativos inteligentes Tratam os fios ao longo das horas Vegano Gente, sério Eu estou assim Mano, ele é muito bom Muito O cheiro dele é incrível Ah, uma observação Que eu tenho para falar para vocês Na hora que eu estava Até finalizando o cabelo Eu até deixei Coloquei e escrevi lá Para vocês verem Porque ele é muito grosso A consistência dele é mais firme Então eu não tenho muita força Para apertar Para ficar saindo Vocês viram que eu tirei a tampinha E fui tirando Para ir fazendo a minha finalização Então o que eu achei A consistência dele É mais grossa Então a consistência Eu gosto de cremes Que tem a consistência Não tão pesada Mas que são um pouco mais Consistência mais Não sei É tão Mole E ele não deixa O cabelo pegajoso Gente, sério Na hora que eu estava Finalizando o meu cabelo Eu já estava vendo Que ia dar certo Eu já estava vendo Que tipo Meu Deus Obrigada essa online Mas depois de já finalizado Cabelo seco Gente, eu fiquei Com meu cabelo Gente, estava muito lindo Só que quando eu lembrei Que eu tinha que gravar Já estava muito tarde Estava escuro Então eu falei assim Amanhã eu gravo Para ver como vai ficar Também o die after Vai que não vai ter O perfeito assim Gente, ele é perfeito sim Juro É o meu favorito Agora dessa online Esse daqui É lançamento E já virou lançamento E favorito assim Gente, como assim? Ele é muito bom Gente Ele deixa o cabelo Super definido E você consegue Dar o volume Como vocês estão vendo aqui Eu consegui dar Super volume Para o meu cabelo Ele deixa o cabelo Hidratado Ele cuida do seu fio Ele deixa cheiroso Deixa um die after Perfeito Gente, o que a gente mais quer? Gente, sério Eu estou assim Realmente chocada Queria falar para vocês Que eu amei Essa linha da Salon Line Já quero testar O shampoo O condicionador Tudo que tiver dessa linha Eu quero Eu preciso E esse creme de pentear Sim Sério, gente Eu estou Chocada Não tenho nem muito O que falar mais Porque eu acho que Eu já falei Tudo que eu queria Ele é perfeito Eu nem sei Mais o que falar Dele Só isso Ele é perfeito Gente, sério Não tem muito O que falar Eu Tipo, testem Que vocês Não vão se arrepender Sério Ele é muito Perfeito Cara Meu Deus Gente, ele é demais Só isso que eu tenho Para falar Testem Me contem aqui nos comentários Sério, depois o que vocês acharam Mas vale super a pena É, sem dúvida Corre lá no Instagram Eu estou muito feliz Gente, batemos mais de 2k lá no Instagram Batemos mais de 2k aqui no Youtube E fizemos 7 anos agora em abril 7 anos de blog Se você não conhece Eu tenho um blog também Blog Luprado Lá no Instagram E aqui também No canal Tem todos os links Das minhas redes sociais Então assim O blog está sensacional Então fizemos 7 anos De blogueira E é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo da Lu Não esquece de me seguir no Instagram Que é Arroba Luprado Cunha Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau